O que te falta é postura Acha que seu fanático por luta Vá mascarar a sua mente imatura como se uma leste atua Só pensa em comer e lutar, nem cê vai ser mais uma vez Cê vai morrer, teve filho, teve neto, teve tudo Mas o que é foda que ter feito isso e continuar a beber Tô defendo ego e risone, mas aqui no microfone Tô pronto pra te exterminar Tu só fala que defende a terra pra esconder esse tesão doentinho e lutar Tesão doentinho e lutar em teu sono e que deu um passo à frente Eu queria uma luta contigo, mas você não é forte o suficiente Você não passa de um animal, fala da minha mente, da minha família Você gosta de cachorro quente, mas eu tô ligado que tu se amarrar na salsicha Derrota somente um vilão o jogo inteiro Só que nessa batalha você não ganha de mim Eggman quer dizer homem ouvo, agora eu entendo Por que tu gostou tanto assunto Você é o mascote da seca, uma coisa eu não consigo entender Como te substituir o Alex Kidd, se ele é melhor do que você Só fala merda sendo um fundamento, mas seu excremento tenta a sua sorte Fala que eu derroto um vilão, mas seu anime é clichê com uma saga nova E um vilão mais forte Atitude e postura de homem, e tu não insiste, retira a esperança Transformação nova é pra vender boneca e atiçar as crianças Transformação nova, tá que pariu, tu não consegue entender É só ativar o super saia de um que mesmo assim tu não consegue me vencer Tenho aptidão, saia de um Deus irmão e não é ilusão, minha vitória é clara Vou te deixar fodido na batalha, então você pode me chamar de água Eu não vou te chamar de água, nessa batalha tu é um ninguém Eu vou arrastar sua cara no chão, então já pode me chamar de Jiren Meu anime é o mais famoso no mundo inteiro, então sou fracassado, conviva com isso Então humilha só me colocar na batalha, pra enfrentar um porra de um oriço Super Sonic nessa batalha, uma forma suprema, até porque também Pra enfrentar minha velocidade, nem vou ser usando Blue e Kaioken Chame o Vegeta, tente a fusão, que sabe os seus versos aqui fiquem bons Porque você não me venceria, nem mesmo usando essa transformação Não insiste em me colocar pra baixo, mas eu te estraçalho aqui nessa batalha Lata se tinha falado que Super Saiyan era muito, mas eu me enganei Porque a sua forma passa e já passa, se fode meu passa Porque nesse confronto você passa mal Você fracassou no passado e agora precisa se juntar seu próprio rival Quem ganhou, quem vem no próximo combater Você decide, aí em cima no cardê Guerra dos Deus, vem Sumo o Versus Sonic Yeah, yeah, yeah No jardim do Éden eu viveia a terra Aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar, então eu vou comer cada maçã Eva você não precisa chorar, porque veremos um novo amanhã Saiba que é por nós dois Eu fiz isso A terra agora será Nosso paraíso Acho melhor que não faça nada se você ainda não quiser ser Como todos Com os olhos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder E no solo Me exile Vai Não tirar Minha vontade Minha vontade Porque eu sou o vado De toda a humanidade Guerra Querem acabar com os humanos na terra Decidido a cada mil anos Val Rala Val Que iria Seja minha arma Ao soar da trombeta Se iniciar a batalha Tenho os olhos de um Deus Que eu posso ver Que agora vira meu O seu poder Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Radão 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 Eu sou o pai da humanidade O único que é capaz de te levar a nocaute Sou o espelho perfeito de mente, corpo e vontade Criado a imagem de uma própria divindade Então me diga por que Zeus Mesmo que você reze pra veja como um Deus Seus hobbies não conseguem me acertar Assim nunca vai ganhar Reflexo Te firo Copio todos os seus movimentos E os devolvo no mesmo momento Me vencer É difícil Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasse no mesmo momento Você não enxerga o rádio em meus olhos Não luto por isso não mexo vingança Vai realmente precisar de um motivo Pra proteger as suas crianças Mesmo que mude de forma Posso contra-atacar Mas não imaginaria ao meu limite chegar Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Não chore eu vou te proteger Pois eu sempre estarei lá Até meu último momento Estou determinado a vencer Vim pra provar que humanos podem sim Vencer os deuses Mesmo se de pé eu morri Tenho os olhos de um Deus E eu posso ver Que agora virá meu O seu poder Não posso deixar o destino Dos meus filhos na sua mão Adão 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 Tenho os olhos de um Deus E eu posso ver Que agora virá meu O seu poder Não posso deixar o destino Dos meus filhos na sua mão Adão 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 Héroes falsos vão cair Todos morrem no final Nosso objetivo é emerger A sociedade alcán Nós não teremos medo das suas ações Mentirosos com suas falsas convicções Em maldade se formam as nossas intenções Porque nós somos a liga dos vilões Intentidade escondida, eu matei minha antiga vida Foi a faculha que aceitia a chama que me levou pra maldade Inspirado por Stan, vi que não vivia Rubem Vou tirar aquilo que ama, o meu nome é Dado Veja agora o que eu fiz, reia Meu corpo barcado, me lembra cada cicatriz Esse é o filho que você renega, agora de volta ao que se medir Eu canto o terror da Youwe, o terror de estei é o que me conduz Incinerando as histórias fácil, contempla o poder das chamas azuis Ouroki, com meu poder eu faço mal Surgi, a minha neva eu vou manipular É um buraco negro, seu corpo eu vou transportar Corno arco de ex, fui feito pra supervisionar Chegar aqui, vocês nunca vão tirar Nada de mim, aquele que procura Desde já que eu escureci Desses horários falsos, um bando de fogos Irão esconder pra essa nova lei Então moleque, você não se mete porque os seus pais foi eu que matei O sangue, a morte e a destruição é a marca que o nome muscular combina Prometa algo que não vai cumprir Ou irá sentir medo, é só assassinar Você me diverge ainda do seu poder Eu tenho confiança que eu posso matar você Entrando no pé que eu vou ir a perceber A distância ainda não tem diferença de poder Você não vai me ferir Enquanto o seu desespero perdura O seu sangue vai cair Se eu elevo minha musulatura E tem castanana nas ações, eu sou um assassino nato Rua de sangue, a vista crotch bem assassinado Vocês que obteram não me escuta no passado Por isso agora vão ser caçados Tipo A, tipo AB, tipo B Se eu elevo minha musulatura E seu sangue não pode se mover São sangue Na sua festa assassinada a sociedade recontrói Quero coragem Um assassino de guerra Nós vão temer Nossas ações Forças são suas Ficou em que sonho Falta de se forra Se tem sonho Que nós somos A liga dos vilões Que eras vão temer Nossas ações Forças são suas Ficou em que sonho Falta de se forra Se tem sonho Que nós somos A liga dos vilões Eu me sinto agarrado A dor dessa dor A sociedade inteira eu vou te compor Eu vou Mandar Até o momento chegar Pra que eu possa me livrar Daquilo que me agarra Vou te parar que decomposição Lider é minha posição Essa sociedade é o que me fez long Se eu te encosto com a minha mão Já não sobra rastro Eu sou um astro Isso é um espetáculo de terror E sejam bem-vindos ao último ato Dois Vou te matar agora Eu te mato depois Um corpo só dividido em dois Ou mais Posso duplicar e clonar qualquer coisa que eu vou começar Redirecionando as minhas ações Eu faço parte da liga dos vilões Nessa noite Vou fazer de tudo para que a cultura aconteça Todo então pode deixar que eu te proteja Daqui não serei mais enganado Até que o homem é mais fraco que eu primeiro Mas isso não significa que é fraco Toda minha instabilidade eu vejo Mas só estarão no final Só existe um dia ou mesmo Eu sou o original Toda Sua esperança vai se dissolver Toda Esse sangue eu vou absorver Seu amor Em um espelho para me retornar Realmente pois em ti meu corpo se transformar Eu vou te cortar Te cortar Te cortar É o que me faz chamar Te amar Te amar Tudo é seu corpo sangrar Sangar Sangar O meu amor aterroriza Ei! Todos por um Uh! Todos por mim Pecularidade sei Que tem um fim Tente me enfrentar Coromai Tu veja o que eu faço Você sou fraco Sou o Alphoron Eu sei que seu sorriso é falso Infinitos os meus poderes Seus sucessores Morrem tantas vezes Tenho falado Ouço meus desejos É uma nova era Vejo velhos seres Sem realidade Só moralidade Eu vou botar o terror na cidade Superiores Todos da verdade Vou sucumbir pro cíbulo da vontade Que Eras vão temer Nossas ações E os falsas são suas Não brinco em quem sai Maldade se informa As intenções Que nós somos A liga dos vilões E os heróis vão temer Nossas ações Os falsas são suas Não brinco em quem sai Maldade se informa As intenções Que nós somos A liga dos vilões A liga dos vilões A liga dos vilões Maldada �s Toca um golpe e perdeu seu braço Dá-me agarra então sinta o corte Minha verdade já foi falta de sorte Vamos voltar até a morte Talvez eu seja um pouco forte Mesmo após a morte o conhecimento se mantém Dessecando seu cérebro pra saber mais sobre o nem Meu dever como guarda real eu sei Apenas aguardarei O nascimento do rei Com a força de uma feira Submiga quimera Meu dever como guarda real eu sei Mas isso tudo foi pelo rei Isso tudo foi pelo rei Com a força de uma feira Submiga quimera Se entrar no raio do meu ex sabe quem sou A sua vida acabou Fim de ader Ver o Pinto Mesmo que seja um pressentimento não posso deixar de evitar Um dragão sobrevoou o castelo os humanos vieram contra-atacar Tomando um movimento errado Perdi meu foco e minha missão Enquanto as flechas atingem o chão Isso é uma invasão Descorar Acendo o castelo e volto em ele Minha aura reassusta Dora Mas mesmo assim posso chorar também Pois agora eu devo salvo Não ouço uma palavra do que cê fala Curar a comunga é minha prioridade Frente a uma ameaça que quer matá-lo Eia Espere por favor Podem levar meu prazo Pra mim não importa a dor Se é pelo rei que eu faço O tempo espera Vou falar a verdade Não há como recuperar Pra caito já é tarde Me desculpa Porque eu tenho que te matar Meus instintos não mentem e disso eu sei Esse garoto tem garras que podem chegar ao rei Com a força de uma feira Forbiga quimera Meu dever como guarda-real eu sei Mas isso tudo foi pelo rei Com a força de uma feira Forbiga quimera Cê entra no raio do meu ex sabe quem sou A sua vida acabou Acabou, frente a Neferu Pinto É um alívio saber que eu sou o seu alvo Sacrificou o seu rei apenas pra vingá-lo Morrer pelo meu rei não é tão ruim assim Pode tirar tudo menos da lealdade de mim Enigma, Neferu Pinto Não importa o que eles digam, o meu sonho eu vou buscar Enigma, vamos além do que se pode alcançar O amor não existe, não existe nada disso Portanto, não existe tristeza Pelo menos era isso que eu pensava E se eu te dissesse que existem demônios que a carne humana vestem Vivendo entre nós como se nada fizesse E que eles existem antes mesmo de a gente existir Estarmos aqui Eu não sou ninguém Não tenho nenhuma habilidade Ou físico ou cor De frente a um demônio Tentando salvar meu amigo, eu seria morto Se eu também não fui Não é porque eu tenho esse corpo Que eu não sou pau Vocês querem uma mão de volta Eu não sou a mão Mesmo que eu seja o demônio mais forte e brutal Eu vou derrotar os demônios De igual pra igual Quero que me mate Se algum dia alguém tiver tocado eu Nunca iria os perdoar por terem o matado eu Também não posso permitir Que mate inocência Mesmo que saibam sobre mim Você os matou Demônios possuem qualquer pessoa E um deles possui o meu pai Não pude salvar ninguém de novo Sinto que eu não sou capaz Vendo o olhar da minha mãe Com isso devo acabar Eu não vou dar o que desejo Se lendo eu não vou te perdoar Eu vou te matar Da minha rira não escapa Eu vou te matar Por matar quem me ama Porque mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Sei que o meu coração ainda é humano Só deve ir ao bem Deve ir ao bem Mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Sei que o meu coração ainda é humano Só deve ir ao bem Deve ir ao bem Deve ir ao bem Demônios são realmente seres sem coração Porque aquilo que eu vi foi amor e compaixão Enfim revelado pra humanidade toda a história A existência de demônios a caixa de pandora Não é como a gente imaginou A era do terror começou Assim como os meus pais Pais da Mickey morreram também Parece que eu não consigo salvar ninguém Hakuma, Akira Minha raiva só subiu Não posso acreditar Meu amigo me traiu Você também é um mano rio Então por que você fez isso? Você era o meu amigo Porque você se odeia tanto Meu coração ainda é humano Mas ver a Mickey morrer Me fez perceber Vocês que são demônios E eu vou ser satã Pra termos o amanhã Vai ter uma guerra e nela eu vou te derrotar Desse jeito a humanidade irá acabar Infelizmente essa é uma guerra que eu não posso ganhar O amor não existe Não existe nada disso Portanto não existe tristeza Pelo menos era isso que eu pensava Felizmente essa é uma guerra que eu não posso ganhar Porque mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Sei que o meu coração ainda é humano Eu sou devido bem Mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Sei que o meu coração ainda é humano Eu sou devido bem Mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Mas, Kurikita Eu nunca pensei em nenhum de vocês como aliados Vocês não passam de ferramentas Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado Desde que eu saia vitorioso no fim É só isso que importa Transparecendo a imagem de um garoto normal É limitada a visão do que podem conhecer Quando em prioridade em todo o atingado Ação favorável situação pra que eu possa vencer Com a pareção do mato e surgimento da fraqueza E a desigualdade tem seu lugar alcançado Falsidade enraizada nesse círculo escolar Tem vírus à escola de desenvolvimento aborçado Somos alunos da tomada e já dá pra ver Que a visão acima nos tem como plebe Habilidade oculta se esconde no olhar Uma manipulação que ninguém percebe Você necessita obter um talento Para esconder que você tem um talento Feito pra sobreviver minha origem na sala branca Me mudou com a base de não ter sentimento Arrogância não máscara, só solidão Faz parte da natureza a perdição No final todas as máscaras caíram E aqueles que escondem ainda se revelarão Observam qual quadro a cada passo Eu calculo o conhecimento é num sistema desconhecido Eu enxergo muito além do que pra mim foi planejado Meu futuro é meu caminho, ruim ele sou o que tem sido Descarta sua especulação Jamais saberá quem sou, melhor que não tente saber Tudo que eu demonstro é que eu quero que você veja Então não tente além disso conhecer Eu posso até jogar, eu jogo a favor de você Mas é só uma peça no final por mim, meu vida É melhor não se meter na minha vida Tudo que você conhece se faz ilusão É melhor que não saiba nada mais sobre mim Serão peças movidas até a conclusão Pois nada importa afinal se eu vencer Eu sou um gênio manipulador Se precisa eu viro, joga só falta aquilo que quero Eu faço o que você, faça tudo o que eu mando Sua gestão de escandada não é jogada igual a zero Não sobra nada, da sua jogada Tudo que importa é ganhar Você será só uma peça para Eu manipular Eu sou um gênio manipulador Se precisa eu viro, joga só falta aquilo que quero Eu faço o que você, faça tudo o que eu mando Sua gestão de escandada não é jogada igual a zero Não sobra nada, da sua jogada Tudo que importa é ganhar, você será só uma peça para eu manipular Nossas acusações só resultaram em nada, errados só quem o acusaram de forma errada A nossa reversão da expulsão tem chegada com a jogada de ilusão que por nós foi usada Respeita ter caráter real, um efeito desprezível por você foi culminado Perseguição e abuso é a existência de prova, isso é o suficiente pra ser ser incriminado Pressionado e assim fui ameaçado, de expulsão, de modo que fui forçado A jogar a favor da minha turma nessa fase, mas os manipuladores serão manipulados Sistema de pontos rege a economia, e esse sistema não age de forma igual dentro de uma ilha Fomos submetidos a um teste além da capacidade intelectual Liberdade pode a mente corroer, todos vão correr pra saber quem é o líder de cada classe Estratégia qualquer um pode fazer, e eles vão fazer, e agir no final como se isso adiantasse Pois a minha visão está à frente, vaca se ignora se sempre anda lado a lado Sou o verdadeiro líder que não vi, vocês erraram, acabando com o plano por vocês formado A nossa liderança acaba com sua aliança, foram manipuladas turma A e turma C Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado, se no final a minha turma vencer Eu nunca pensei em você como aliada, nem ninguém que no meu caminho surgiu afinal Eu só vou te usar e no fim vou te descartar, se isso no fim resultar na minha vitória no final Tudo que você conhece se faz ilusão, é melhor que não saiba nada mais sobre mim Serão peças movidas até a conclusão, pois nada importa afinal se eu vencer meu fim Eu sou um gênio manipulador, se precisa ouvir o jogo, a favor daquilo que quero Eu faço o que você, faça tudo o que eu mando, sua gente se descartada, minha jogada é igual a zero Não sou pra nada, pra sua jogada, tudo o que importa é ganhar Você será só uma peça para eu manipular Eu sou um gênio manipulador, se precisa ouvir o jogo, a favor daquilo que quero Eu faço o que você, faça tudo o que eu mando, sua gente se descartada, minha jogada é igual a zero Não sou pra nada, pra sua jogada, tudo o que importa é ganhar Você será só uma peça para eu manipular Yo! Enigma É Aya no Koji Não importa o que eles digam o meu sonho, eu vou buscar Enigma Já me falei do que se pode alcançar Eu vou investigar até eu te prender Uma estratégia formar até você perder Eu vou te manipular até você ceder Eu estou acima dos outros, cê vai perceber Eu não sou arrogante O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Eu decidi te matar por apenas um motivo Ter apontado essa espada pro meu orgulho Vou fazer você se arrepender de ter feito isso Membro da família cutique As ségras sempre foram alcoó a cumprir Mas a certo momento eu não a segui Prova em que eu amava e eu aprendi Duas promessas A Hulk é salvar Conseguir as regras Sem nem as questionar Entre todos lados escolho o que parecia mais certo O lado que segue além do que é concreto Não preciso de um conceitado extrato como sentimento Escolho e guarda tudo aqui dentro O que é nesse momento Diz que você será executada Até cá que tô elendo Consegue acompanhar o golpe da minha espada Minha pressão espiritual Coloca seu joelho no chão Meu nível de poder não é normal Capitão da sexta divisão Essa é uma invasão do zioca De mim ninguém vai passar Minha sampa com dor desversal Sem bons a cura Minha espada não foi feita pra cortar lixo como você Ameaçou o meu orgulho Por isso vai morrer Como metálica de rosa Que seu corpo perfura Essa impulsatura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Não vou morrer e nem vai ser pego Onde a minha frente já o corpo cai Capitão da sexta divisão Então senta a minha bancada A séria se eu decidi cumprir Minha cunha curte aqui Medio do céu é a sexta no serentei O sobrenome que carrega o milho deixa o nosso primeiro Você não é nada comparado a mim, eu sei Então por que estou ouvindo palavras arrogantes de um forasteiro Você vai se orgulhar se seu corpo sai inteiro Por que você insiste tanto nesse eu não entendo É possível que não perceba o abismo entre nós Mesmo com o meu ano de treino Sua força não significa nada Senta a justiça através da minha espada Vou lançar aqui, indigo, sua vida acaba E depois disso vou executá-la Outra ideia nunca já mais Foi uma promessa feita aos meus pais Sem cachecar e você ainda não cai E digam que você provou no meu orgulho Porque você pode ser a ruína de um vencedor Então me diga garoto Porque minha gaveta não cortou Quando você tem minha chance Melhor quanto o milagre não contar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Você vou usar, curar, irá te encontrar Essa é sua última chance Meu risco pra dar seu corpo perfurar Impossível crescer revanche Se seu corpo não responder Me diga o que você pode fazer Se me ganha eu te responderei Show game after game Com esse nosso golpe final O perdedor é quem irá ao chão Meu nível de poder não é normal Mas escute minha emoção A minha irmã devo salvar A promessa realizar Do lado certo irei ficar Pra que eu possa lutar Mesmo com isso tudo Verá meu orgulho se manter Os esquemas do passado Não vou obedecer Como a verdade rosa Porque seu corpo a permura Esse impulso a cura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar Que está no mesmo nível que eu Por você nem percebeu Na minha frente seu corpo não cai E toque então da sexta divisão Então sinta a minha bancada A sério se eu decidi cumprir E pego e alcool chiqui Yeah, oh, yeah, oh, blitz E alcool chiqui Não importa o triste como o meu sonho vai buscar Vamos além do que se pode alcançar E aí E aí Eu sou um monstro Por eu nascer com o nariz azul As zenas me odiavam Quando eu comi a fruta do humano Elas me exilaram Mas eu também não parecia humano E eles quase me mataram Porque eu tive que nascer Alguém tão abominável Sem ter pra onde ir Ou pra onde estar Sentia que no mundo Não teria lugar Os humanos me odeiam Porque não os odia Mas isso mudaria Quando viu um doutor humano Me salvar Rui de mim cuidar E também me nomear Meu nome é Tony, Tony, Tchopa Mas o que é bom passar Viu que é feliz acabar Quando depois de me curar Ele me mandou embora Mas eu entendia Que ele tinha Tão pouco tempo de vida Que morreria em dez dias Mas sei o que a caveira significa Nada é impossível Eu consigo Então vou lutar Da mesma forma que é um pirata Tão inocente Tão inocente Sem saber de nada Eu só queria Tantas vidas salvar Tão inocente Não vi afinal Que o remédio que eu achei Era um veneno mortal Envenená-lo nunca foi o que eu quis Infelizmente essa é uma história Sem final feliz Mas sei que as pessoas Não morrem quando perdem sua vida Elas morrem quando são esquecidas Enigma Quero ser um médico que possa salvar qualquer vida Com a doutora Cureja eu aprendi medicina Muito além do impossível ou daquilo que pensar Sei que um dia eu vou poder curar toda a doença Mas vou retornar de um homem que é pleno leito de morte Rio de quem pra ver um par Não ria dessa bandeira, ela é convicção Por isso que ela não cai Não será destruída, menos esquecida E pra defendê-la, Luffy arriscou sua vida Então também vou arriscar a minha Mesmo sendo monstro, eu vou lutar Vou mostrar que o grande é minha vontade Meu inimigo eu vou analisar Contra toda impossibilidade Existe algum lugar pra mim Pra mim existe uma razão Mas será que alguém teria cura pro meu coração? Não posso ser companheiro de um humano Eu sou um monstro Mas ele não se importou e disse Vamos! Nunca foi uma fantasia Sua pesquisa estava em terra E a cura pra esse país são as flores de cerejeira Ah, flores de cerejeira Ah, flores de cerejeira Ah, flores de cerejeira Eu sou um monstro de подписes Você está em terra E a cura pra isso E essa ferir de oferecer Desse neste queivência está em vez Yeah! 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 Grinjo! Eu tô de volta! Blit! Yeah! 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 Orgulha e arrogante eu solte, se eu sei Então me diga que eu não me apresentei Não sabe quem eu sou? Eu não me apresentei Romero me agridou Espada número 6 Acerta as suas pontas vitais Um Shinigami Frente a mim apenas cai Eu sou um arranca de nível espada Então libere logo sua banca Saiba que eu não fujo de uma luta Eu sou a evolução de uma juca Evolui me alimentando da minha própria raça A pantera do mundo vazio Melhor que não fique no caminho Senão você vai virar minha cara Coraça que me enfrente aqui Agora saiba que o seu nível meu não se compara Você usa de tudo mas eu me divisto Te dando centenas de socos na cara Você é tão fraca além de ficar rápido Que sua banca pode te tornar Mesmo que você use o seu guetsuka Não resistiria ao meu despertar Agir por sentimento só demonstrar seu rancor Eu obderei o posto de novo quem me negou Então se afaste da minha presa Se me enfrentar já era Foi mal É que você não resiste a uma pantera Eu sou um grande Na sua vida se agarra Pois não resiste a me agarrar Coraça que eu teria em minha revancha Será que eu não te darei chance? Vou acabar com isso de uma vez Será que eu não te darei chance? Será que eu não te darei chance? Vou acabar com isso de uma vez Não vai acreditar É o que quero Sem que você não sobreviverá ao meu céu Coraça que eu teria em minha revancha Será que eu não te darei chance? Vou acabar com isso de uma vez Não vai acreditar Não vai acreditar Quero uma revancha e Kurosaki Quero saber o quando ficou forte Então me ataque Mesmo que o truque de antes Igual antes vai perder Use tudo o que você tem Se não quiser morrer Então o antigo vai Use sua vontade A sua força cai No que não mudou o mundo Não posso acreditar Acho que ia ganhar Com sua mascara Só uns segundos Você não consegue mais ousar Então eu tiro essa sua esperança Cara do que não sobreviverá A alma é o zero de curta distância Não importa quem você seja Eu vim serem no fim Não acredito que achou que me matou assim É prepotência de você Adeus ex número 6 Sua alma pietosa nesse mundo não se ajusta Não se iluda achando que eu vim por sua ajuda Rascando mais oponentes nesse caminho eu traço Eu só queria pagar a divida pelo meu braço O que eu não toque na minha preta Pra que a batalha aconteça Tudo pra que no final Lutemos de igual pra igual A minha forma resolva o medo e a insolvenção Me chuto revivido pela minha ressurreição Pela pressão sonora eu sinto impacto Mas cara seu corpo não sai intacto Assim que eu despertei Seu corpo é o meu delay Eu não me esquecerei Eu ainda sou ruim Os que me agarem com desprezo Só a morte farão Sinta o porte perfurante do meu descarão Eu sou o grande Na sua vida se agarra Pois não resiste a me agarrar Coisa que eu teria em minha revancha Que eu não te darei chance Só acabar com isso de uma vez Você não vencerá pra dar número 6 Acabar com sua raça em uma luta É o que eu Sei que você não sobreviverá ao meu céu Coisa que eu teria em minha revancha Que eu não te darei chance Vou acabar com isso de uma vez Não vencerá pra dar número 6 Enigma 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 Canta de volta Eu sou Como uma feira Instinto de uma Bandeira Straight up Green Joe Ya out Straight up La out Ya out Não importa oque eles digam O meu sonho vou buscar Enigma Somos além doque se pode alcançar Uma vez eu pude ouvir de alguém que se foi Proteja as pessoas pra não morrer só que nem eu Foi o último desejo daquele que me criou Essa foi a maldição que meu avô me deu Hitador e Yuji Minha vida de um modo desprezente sempre vivi Quando ele se foi percebi Que a morte na minha frente é algo que eu sempre temi Uma maldição na minha escola libertada Eles vão morrer se eu não fizer nada Se a dupla é minha sobre esse incidente Então eu decidi lutar contra a morte de frente Minha força humana não é o suficiente Não tenho mais o que fazer No final eu vou morrer Mas eu sei o que fazer Vou dentro de um surto na eu vou comer Finalmente de volta na terra Eu fui despertado em uma nova era Seu medo se amplia durante o combate Vou transformar tudo isso em um massacre Saia do meu corpo agora Como você pode se mover? Esse é o fim da sua história É isso que nós vamos ver Claro que eu vou dominar Claro que eu não vou deixar Como isso vai acabar O lado vai prevalecer Seus trocimentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu vou ir pra core e hoje Seus trocimentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou vibrador e hoje E a dor e hoje Não tem outra escolha Decretaram minha execução Consumirei seus fragmentos até minha morte Até esse dia em mim carregarei uma maldição Se isso é algo que só posso fazer Eles verão quanto eu sou forte Já decidi minha morte Não tem porque ter arrependimento Então por que você tá tremendo nesse momento? É melhor você me ajudar Não tenho motivos pra isso Se eu te dominar Eu vou matar seus amigos Como se fosse deixar Então não vai acontecer É aqui nesse lugar Depois de tudo eu vou morrer Comenta por se dizer que eu sou fã Se eu ter mudança Eu te damar Seu corpo dominador Depois de trocar ele não mais voltou Então vou arrancar o seu coração Eu vivo sem ele Porém você não Você vai ter que me reviver Por meu coração Já sabe que eu não vou Aceita condição Não é questão de ter sorte Se precisamos Lutar aqui até a morte Eu não consigo entender Deu bem Qual é sua motivação Pra aquilo que fez Eu não pude salvar alguém Mais uma vez Pelo que cê fez Seu maldito Eu vou te matar Eu não vou desocizar Eu vou fazer com que cê suma Já falei mais de uma vez Eu não dependo do socorro Em um nível afrentes Esteja ciente Muitos de emergentes Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou o Intratory E o Uji Até quanto tempo se vai abandonar Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou o Intratory E o Uji Intratory Uji Éテ ... NGM É T-N-N- Snehei É T-N- Alexander É T-N- **ато É T-N- Nav doubt É T-N meg twenties É a T-N- channel É A T-N-N- Man É T financier E- RPG Seu extremely 're toothat Essa família sou de que criança aprendi Treinado e torturado desde quando eu nasci Para ser um assassino, querem ditar meu destino Mas sei que não serei isso, vou fazer o meu caminho Durante o Xamihant eu formo a missa de Congon De um em dez milhões é a raridade do meu dom Eu vou trilhar minha vida, não vivo nessa prisão Reluções na minha mente formadas por meu irmão Mas eu sei que eu vou ser aquilo que eu quero ser Se encostar nos meus amigos eu mato você Não quero ser um refém do meu próprio instinto Mas o que eu vou fazer se minha alma é de um assassino Mesmo com minha aparência não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente última vez As mesgarras arrancam sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Minha velocidade aumenta E se encosta neles eu vou te matar Pois você ouviu, sou criado para assassinar Meu nome é Kill, o meu nome é Kirua Sem a agulha na minha cabeça Meus limites não existirão Corra de mim se você escutar o som de um trovão Com o God Speed minha velocidade se eleva Homem eu reino imaginável Me tornei imune, raveneno e touro Então me feri já não será tão fácil Reeletricidade correndo Meu corpo se corre de mim Eu já espero normal Meu nome é da transformação Por isso eu transformei E eu uso uma arma letal No momento em que tiro a agulha Minha testa ré quando roteio Meus olhos abertos Meu pai já jurei não trai meus amigos Nem que isso me conte a vida no processo Resiste uma regra em nossa família Ele inclui que não matemos nossos irmãos Se você se referir a louca como objeto Eu não vou considerar limão Mesmo com minha aparência Não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente o clima pesa As mescarras arrancam sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Gaspir minha velocidade aumenta E se encostar neles eu vou te matar Você viu? Sou criado para assassinar Meu nome é Kill O meu nome é Kirua Eu sei do tamanho do meu poder Sensei Da escola Jujutsu Sensei Um caso anormal Brincensei Garoto com meu dedo de Sukuna Mesmo que as vezes possa me atrasar Não se preocupa garoto porque eu vou ganhar Durante 10 segundos meu poder vai provar Qual é a sua escolha hoje? A Sukuna vai resistir Prefere morrer aqui É melhor se decidir Não posso impedir sua morte quando isso acabar Mas parei que viva pra cada dedo achar Os anseios querem tanto eliminar Só que ele é meu aluno Então não posso deixar Veja no fundo dos meus olhos Prescinta a sua morte Sinta a expansão de domínio Do Jujutsu Mais forte O mundo infinito Pra você a luta acabou Fico vazio Rojo Se você ainda não sabe quem eu sou Vem de ser o Jujutsu Sakura Gojo Começou da escola Jujutsu Você vai se ver comigo Sem mexer com os meus alunos Sigo treinando no bara Ritador e Fujiguro Vou mudar o sistema inteiro Com os garotos do futuro Rindo de cima pra baixo Nada rindo ou mudarem Então vou transformar o cenário Rindo de baixo pra cima Eu conheço muita gente Que de mim duvidaria Até vem a força no meu Tapa olho escondida Então se revele maldição Me diga quem é você Começou a diversão Duvidou do meu poder Classe especial Você vai ter seu final Decretado no fim Eu duvido que se encoste Se quer um dedo em mim Oh yeah, oh yeah Cê não é ninguém Peita a força do meu Mulguer Você tinha vossa expulsão Mas parece que se esquece Que a expansão mais forte É aquela que prevalece É... Moro coxa um vazio Inferno Expansão de domínio É... O mundo infinito Oh 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 Pra você a luta acabou Cê com o vazio Rojo Se você ainda não sabe quem eu sou Vei te ser um Jojo Tzu Satoru Gojo O mundo infinito Oh 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 Pra você a luta acabou Cê com o vazio Rojo Se você ainda não sabe quem eu sou Vei te ser um Jojo Tzu Satoru Gojo Não importa o que eles digam, os meus sonhos vão buscar Vamos além do que se pode alcançar E essa também é uma delas Mas não uma história de vitória e esperança Esse é um conto de vingança Meu pai largou a guerra Mas o passado não pôde apagar Um desertor é imperdoável E os joss fakes não pude aceitar A volta pra guerra ou a briga Nós pegamos é uma armadilha Se ameaçam, tira minha vida Pode dizer o que quiser Eu sei que isso foi errado Vi o meu pai assassinado Denji, então jurei caçá-lo Não importa onde estiver Flechas atingem o seu corpo Depois de uma luta que ele ia ganhar Nem quis um dia me faça um homem morto Asquerado, eu juro pro meu pai que eu vou me vingar Me vingar Me vingar Me vingar Enigma Porque sempre foi assim Olha já não te abate Eu fiz tanta gente morrer Apenas almejo o combate Pra que eu mate você Vejo quanto eu melhorei 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 É minha vingança Aceite meu cu é louco Em frente em um combate Isso não vai ter o fim Até que eu te mate Minha história é sem clara esperança Porque esse é um ponto de vingança Aceite meu cu é louco Em frente em um combate Isso não vai ter o fim Até que eu te mate Mas que lado vou matar Esse é seu fim Eu sou filho de dor Não posso ignorar O fato que eu estou em uma guerra Com o fronto de dois países Dinamarca, Inglaterra Sou obrigado a lutar Mas eu cometo uma falha O que é que tem de tão divertido É uma batalha Mesmo com talento nato Eu já me acostumei com a derrota Tudo se trata de como Você luta e morre é o que importa Assim como meu pai Luto com o monro Uma batalha Posso até morrer Mas vou encontrar Além o bala Pra alcançar meu galo Qualquer grito interna Nos meus olhos Pude enxergar o inferno Não é suficiente Não é suficiente Contenendo a vida Ainda não é o fim Não ouse morrer pra outra pessoa Além de mim Você sabe tudo O que eu deixei para trás Tudo pra que eu te mate Em nome do meu pai Desde quando era criança Danei a esperança O que me move é minha vingança Acendi meu duelo Nem frente em um combate Isso não vai ter um fim Até que eu te mate Minha história é sem clara esperança Porque esse é o ponto de vingança Acendi meu duelo Nem frente em um combate Isso não vai ter um fim Até que eu te mate Mas que lado vou matá-lo Esse é seu fim Eu sou um filho de doce Doce! 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 Eu sou o fundador da folha, reconhecido como Deus de nome Em toda geração, um exemplo até hoje Comparável talento comigo, desde muito novo Pela proteção da vida, a vontade é como um fogo Nossa amizade se transformou em batalha Não deixo falha de frente, Raul de Ramadar E a sombra reflete a imagem de um guerreiro A Xirama tem juro, o Okami, sou o primeiro Nesse posto segundo na liderança Capaz de ter um pensamento lógico desde criança Enxergando além da guerra o meu ideal se fez Política embaçada vem da criação de lei Se a sureza realiza me vencer eles não podem E pra que exista faz do mundo é necessário ter ordem A maldição dos Jutiras é um mal proeminente A Xirama seja o meu legado permanente Esse é o meu dever, a vila devo liderar Eu sou o fundador da folha, me defendo o meu lar Como o Shoudaki, o meu nome propage A Xirama, eu sou o primeiro Okami Esse é o meu dever, a vila devo liderar O Tupelo dos Jutiras é um mal eu vou eliminar O Tupelo dos Jutiras é um mal eu vou eliminar O Tupelo dos Jutiras é um mal eu vou eliminar Do tudo e todos no momento da invasão Ser o salvador da vila essa jornada escolhi Vejo o título, o quarto Hokage escrito no Kanti Frente ao homem mascarado pelo dia de amanhã Esse vai ser o seu final A Xirama, a silhueta do fogo ilumina a vila Se for pro quem amo, eu sacrifico a minha vida Esse é o meu dever, a vila devo liderar Mesmo com a minha idade, a fila vou resguardar Como o Sandaime que o meu nome propage A Xirama, eu sou o terceiro Hokage Esse é o meu dever, a vila devo liderar Na velocidade de um raio, quem amo irei salvar Como o Yandaime que o meu nome propage A Xirama, eu sou o quarto Hokage Resistar o passado sempre foi doloroso Mas é bem mais quando você perdeu tudo que tinha Eu soco noite mais poderosa do mundo todo Nostalgia me fez ver que esperança eu ainda mantinha Eu sou uma cena lendária, sempre pronta pra batalha A visão do futuro deixei pra trás todas as minhas falhas Por eu ser quem eu sou, não tente me diminuir A força de um Hokage, esse mundo irá sentir Eu perdi tudo os que amava, na vida já não sorria E o sangue em minhas mãos eu tentava, mas não saía Fica em toda minha vida, o remorso só me persegue Eu sou o sensei, o trinador do time 7 O deverá me foi passado e ele não nego Me sacrifico pelo peso do posto que eu carrego Não for rumo na vida, me habituei com o ator Eu sou o sexto Hokage, o ninja copiador Esse é o meu dever, a vila devo liderar Por eu ser uma mulher melhor não me se deixe margar Como o Godali que meu nome propage Tsunade Russo Akira Hokage Esse é o meu dever, a vila devo liderar Deixo o passado pra paz em prol de me sacrificar Como o Hokutaime que meu nome propage Kakashi, eu sou o sexto Hokage Gerakaki Eu vou de volta, a revolta desencadeia Me esforço em favor do sonho de ser Hokage da aldeia Na mão a marca de zenga, meus temores me opõem Vou mandar todos que Naruto é mais que a raposa demônio Dime sete designado, amizade, esmolda o conceito Eu não vou deixar que os nossos laços sejam desfeitos Não volto com a minha palavra, sigo com exatidão Não perderei até salvar meu amigo da escuridão Se despreta do destino, seu caminho você faz Mas te salvar meu mestre, nesse caminho fui incapaz Escutura ideologias traz que o ódio constrói Minha atitude na luta me transforma em um herói O seu plano se desfaz Com a minha vontade de encerrar Com a forte da minha promessa, deixei todos na guerra Com o fim eu posso dizer que meu amigo eu salvei Nessa trilha da minha vida, meu sonho eu realicei Nesse nosso tempo é a vila, vamos liderar Pela Konoha Gakuri, pra sempre vamos lutar Faremos com que nossa chama não se apague Nós, tu, somos os Hokage Nesse nosso tempo é a vila, vamos liderar Pela Konoha Gakuri, pra sempre vamos lutar Faremos com que nossa chama não se apague Nós, tu, somos os Hokage Esses Uma certa vez o rei Dos piratas de esse que Seria o rei quem achasse o One Piece Que um dia serei Shanks Te devolverei A promessa meus irmãos eu nunca quebrarei De todos esses mares eu serei o rei Marquei-me como forma de cicatriz Pra que eu não esquecesse a promessa Que eu fiz Só pra aborrachar como o gomu Pra ter o meu bando pelo mar eu parti Sigo sozinho pelo estibulo romano Zoro se torna o primeiro membro do meu banco De um em um vejo nosso bando aumentar Na mesa com você conseguirei navegar Na ilha de um mentiroso com um plano a se formar Nada disso é mentira mas não quero escutar Acabando com o curo pra que esse mal se encerre Ou sobe entre o bandas rap e goi-marry No baratier Soropoldi sua promessa refazer Sangi no meu barco cozinhei Mas enquanto isso não me foge Eu não preciso entender os seus motivos Então é só contar comigo Acabando com qualquer inimigo Que louco eu vou te derrotar Vou destruir tudo que faça ela lembrar Desse sofrimento que ela viveu sua vida inteira Não me faça me acompanhar Da vida em ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer enquanto eu sei Rei dos piratas Eu sei que eu sei Rei dos piratas Chegando em novidar o positivo no final Onde o rei foi executado O raio que atravessa, atravessando a Grand Line Nós quebramos o barril, não esqueceremos Labum, fizemos a nossa promessa Calibre nosso low-key pose Porque o dia é hoje Em o mal mais perigoso nós iremos navegar Mas não imaginaríamos, queríamos encontrar O problema de um país que não para mais de secar Na ilha de vão Eu não posso deixar Não me adoecer Com meu corpo à bandeira Eu vou proteger Chouber Quero que você se torne o médico do meu bando Eu não ligo se você já quer um monstro Vamos Proconselho Mesmo que eu já tenha sido derrotado Eu não ligo se eu te divulgo É hoje que você cai Eu posso te divulgar Como eu fiz antes Mesmo com água Com meu sangue Esse nosso apagará Você sempre será nessa negra É uma história Existe uma lenda Sobre uma ilha do céu Ninguém quer acreditar Essa nova era não é algo nu Você vai paga por ter dito que eu não sei dar um soco Os fãs das pessoas não Tem, vem Vamos subir pela nó Cupstream Pro demônio que achar que é Deus Vou mostrar que sua fraqueza sou eu Você é invencível e o Deus É o que você achar Sou seu inimigo natural Pois sou de borracha Afimado céu Estorvo seu tesouro Sou de derrotar Enéu Hoje é o sino de ouro Não tem nem ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Rei dos piratas E eu serei o rei dos piratas Eu dou em Mary Precisamos consertá-lo Mas o dano sofrido é irreparável Precisamos trocá-lo Isso não é o que eu quero Mas se é isso que você quer Venha pro duelo Eu ainda senti um capitalismo que você nasceu Desde que isso me doa pode ficar com ele Precisamos entender o que está acontecendo Porque a Robin foi levada pelo governo Vou se invadir no eslobe Ninguém me para Guia esse caldo Segunda marcha Robin diga a sua vontade verdadeira Só quem que guia de fogo nessa bandeira Diga quem você quer Viver Custe o que nos custar Iremos salvar você Se isso for por um amigo Eu faço do mundo o meu inimigo Sip, nine, venha hop, ilude Reencare, frente a frente, ilude Não tenho forças pra me levantar Mas eu só pedi pra eu continuar Não posso me deixar cair Depois de tudo que a gente passou Como, como não? Certo, cap, acabou Quando se perde é que percebe o que mais se ama O gol em Mary, você sempre será o na cama Agora com o Sunny vamos navegar Mas sua alma conosco sempre estará Um novo cargo inteiro entrar Em trailer bar Um ambiente obscuro assombrar Eu preciso recuperar minha sombra Seu medo é verdadeiro Sem sombras dentro de mim Vira o seu pesadelo Que cor moriar Você não vai escapar Do que no meu bando você quer entrar Labum ainda Viver Ela está esperando por você Aqui Pélago, Sabari Partiremos pra um novo mar Nesse novo mundo O que nós iremos encontrar Não vou admitir Alguém que eu amo Vou se machucar Mesmo se for ter o bito Sua cara eu vou socar Tão impotente Nosso poder não se equipara Por esse motivo é que Kuma nos repara Colocaram em risco a vida do meu irmão Pra salvar o invado a mais segura prisão Eles querem executá-lo Mas vou salvar o espera Por você entro numa guerra Mas... Você não faz ideia Da dor que eu sinto no meu peito Depois de tudo Eu não pude te salvar do mesmo jeito Mas Jim B me mostrou Que eu tenho amigos a quem confiar Só mais três dias Em dois anos Vamos nos encontrar Da vida e nem ninguém Vai parar Essa minha jornada Só vou morrer quando eu serei Reino dos piratas Eu serei o reino dos piratas Da vida e nem ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu serei Reino dos piratas Eu serei o reino dos piratas Tememos aquilo que não podemos ver Não podemos ver, por isso respeitamos Não entende por que ela teve que morrer Minha mãe se foi quando eu tinha nove anos Estou ligado ao outro mundo, isso eu não entendo Eu sempre pude ver espíritos desde pequenos Ajudando um deles minha vida mudaria O Hollow veio atrás da minha família Se ele está atrás de mim, então ele vai me ter O que se pôs na minha frente pra me proteger Eu não tenho outra escolha, eu tenho o que fazer Pra todos defender Vou aceitar seu poder Pra todos proteger O Shinigami substituto Eu nunca me vi estando nesse mundo Mas se tem pessoas que devem ser protegidas Devo assumir minha responsabilidade Eu não sei de nada, mas vi muitos Rolos que tentaram e eu juro Que nenhum deles vai mexer com a minha cidade Descoberto pela social site Não posso deixar que vocês levem a rouquear Então venham pro combate Existem lutas que não se tem chance de ganhar Preciso de habilidade No meu nível atual eu não posso salvar Cegando treinando com Urahar Preciso saber o nome da minha espada Retrando no Zerentei É hora do combate Frente a frente lutei Com o Zaraki e Gempachi Quase tive minha morte Mas a rendição não cedo Vamos acabar com um golpe Sangueto Não posso deixar o que é ser executada Você é o irmão dela Então por que não a salvar? Pra você acabou O raio de luz passou Esse é o poder da minha espada Ketsuga, Tencho, Piakuya Seu orgulho é aquilo que vai te condenar Durante nossa revanche eu vou te derrotar Lute com tudo que tem, então vai Sinta o poder da minha PANCA Eu não sei mais O que eu sou Shigigami Oh, oh, oh Shigigami Oh, oh, oh Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Isso não acabou Ketsuga, Tencho Por debaixo dos planos O exenso é seus planos Forrou sua própria morte Enquanto a gente entrou Seguiu manipulando Todos eles por anos Apenas pra conseguir o rock e o gold O confronto no intestino Engames e arranca Se deram a minha confiança Arranca Ninguém é o protegido O fim Preciso suprimir O rock está dentro de mim Ori me foi levada Não podemos fazer nada A minha casa foi atacada Então iremos na sua casa Invadindo o ego O mundo pela frente Tente, tente nos parar Interceptado pelo quarto espada Não pude ao menos lutar Brand, eu quero ter sua revanche Só que chance é certo que eu não vou dar Mesmo despertando seu poder Suas carras não podem me perfurar Quarto espada De você aqui eu vou passar Não mudei nada Mesmo se minha forma eu mudar Contra a derrota De novo eu encaro o amor Veja a minha forma Força do Lord Eu vou te matar A sua vida não restar atrás Eu vou destroçar Seu corpo e começo pelo bruxo Sem consciência Não se empurra o peso dos meus olhos Sem me controlar Posso ver até um alinhador Meu voz sempre foi um shirigami Isso explica tudo Aizen controlou minha vida Desde o primeiro ou segundo Tudo que eu fiz foi planejado por você Então por que não pôde prever Que eu ia te vencer Preciso Aprender O poder Pra que eu possa vencer Isso não é uma luta É uma humilhação Paro todos os seus golpes Só com uma mão Mesmo que aumentem sua evolução Você está com medo Mudando sua forma Seu desespero eu vejo Cansei de ouvir você falar Então ata com o primeiro Getsuga tem show final Mugetsu Não me importo mais Com o que eu sou Shirigami ou rolo Shirigami ou rolo Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Isso já acabou Getsuga tem show Mugetsu 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 Amém.